Você está ouvindo CDGFN Levando qualidade até você Você está ouvindo 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 Meu parceiro GFN Finalizamos mais um CD Mais uma subprodução Quero agradecer a todos vocês pelo carinho Grande beijo do Inigualável a todos vocês Até a próxima produção Esse com certeza será inigualável também Tchau, tchau O meu som só toca DJ, DJ Duarte